E aqui assim? Sim, aqui já está bom. Estou ali pelo mar de ator. As chaves podes deixar ficar. Deixo? Eu vou logo dar uma volta nela. Deixo-me aquela e eu posso dar aquela. Mas quer que eu deixe mesmo? Posso deixar. Está à vontade? Eu paro para andar de moto para o dia. É pois, acredito. Obrigado, até já. Olha, excepto veículos autorizados. Eu estou autorizado. As motos estão sempre autorizadas ou não, pessoal? Vai, vamos embora. Estamos autorizados a passar. Já está. Já está para a sua, é? É assim? Olha, temos ali um túnel. E quando aparece um túnel, o que é que acontece? Fazemos barulho! É bom! Até assim, quando há um túnel, temos de fazer barulho! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.